Salve família, Gabriel Quattro e Benara com mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo já sabe, se inscreve, deixa aquele likezão pra fortalecer o canal O YouTube tá sempre divulgando meus próximos vídeos pra vocês e pra mais pessoas E tamo junto família, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns prejuízos de quem pratica o grau Que pode ocasionar você praticando o esporte que é o grau que a gente pratica Que é esse aqui, esse aqui é grau, esse aqui é grau É o esporte como qualquer outro que proporciona muita felicidade e muito prazer e alguns prejuízos Vou mostrar pra vocês um prejuízo que eu tive aí nesse rolezão de Natal que é no vídeo passado aí Se você for olhar aí tem um vídeo do passado, do Natal, que a gente fez lá no Arraial da Ajuda e eu postei pra vocês aí E eu tive um pequeno prejuízo, vamos dizer assim, que todo mundo tem né, que pratica o grau Vou mostrar pra vocês lá, sem muita enrolação, mostrar assim que eu falo aí, quer ver? Ó, a peça já tá aqui, a peça que eu vou trocar tá, substituindo Vou mostrar pra vocês também como substituir essa peça Que é uma peça que praticamente todo mundo que dá grau tem ou tem pocada, ou quebrada, ou raspada Vou dar um spoilerzinho, deixa eu desembalar aqui Aqui, aqui ó Essa é a peça que mais quebra aqui pra Chico Grau, família Vou mostrar pra vocês aí como que troca ela Essa é a peça que mais quebra pra quem pratica o grau Essa pecinha aqui, ó Essa aqui eu comprei, é paralela Vou mostrar, vou falar pra vocês também a diferença do paralelo e do original O que que acontece quando você pratica o grau e a diferença dos dois Antes de mostrar pra vocês, família, eu vou dizer Sempre que vocês tiverem uma condição, vocês comprem o original, tá ligado? Porque assim, o paralelo, eu já, na minha moto não é original mais que eu já troquei outra vez Só que eu não fiz o vídeo O paralelo acontece isso aqui, família, ó Ó pra você ver Quando ele pega no chão, ele não lixa Ele pega e ele parte todinho, tá ligado? Aqui, tá ligado? Ele parte E ao partir, você vai perder sua lanterna traseira Porque vai ficar exposto a luz e a luz quebrou, tá vendo ali, ó Como não tô tendo condição de comprar o original Comprei outro paralelo pra colocar aqui Mas, caso você não queira ficar sempre estourando Estope, tá ligado? Você coloque uma garupeira Porra Você coloque uma garupeira aqui, tá ligado? Ó, pra evitar que raspe essa parte aqui da sua moto Que quebre, tá ligado? Uma garupeirazinha que eu vou colocar logo, logo Até pra raspar é melhor Mas o prazer de ver o plástico raspando é outro nível, família Bom, de começo aí a gente tira as duas tampas laterais Aqui E aqui, tá ligado? Aqui, ó Pra tirar esse banco A minha 150TG era pra tirar o banco Algumas motos é pra tirar o banco, o parafuso É aqui embaixo assim, tá ligado? Essas novas, 2014 pra cá O parafuso é aqui, ó O do banco aqui E aqui, tá vendo? Aí a gente tira esse parafuso aqui É muito simples, rapaziada Tirando o banco Pra trocar os topos é muito simples Você vai desconectar aqui A lâmpada, né? O foda pra trocar essa lâmpada é tirar o banco Ó, aqui ó Quebrou, tá vendo? Ficou batendo E esses dois parafusos aqui, ó Essa porquinha aqui E essa porquinha aqui Tá vendo? Aqui, ó Essas duas porcas As únicas Os únicos parafusos que seguram o banco E aqui parece que quebrou até o paralama, cara Nossa senhora Tá vendo aqui, ó Vou ter que trocar esse paralama depois Vou trocar agora Deixa eu colocar Tirar o estope pra você Ah Tem que tirar essa peça aqui central também, família Que esses dois parafusos aqui, ó Aí, rapaziada, ó A situação da moto fica assim, ó Pra você ver Rapaziada, ó A situação, ó Pra você ver o tanto de parafusos que tem Pra tirar Pra poder tirar esse estope Nossa senhora Tira um print aí, ó Me manda lá no Instagram Quem me segue lá Esse que tá aparecendo aí embaixo Arroba Gabriel 46 Fala lá, cupim E marca Me marca nos stories E fala e coloca lá Gabriel 46 cupim Ó, o primeiro sinal aqui já deu Já coloquei a lâmpada Bora ver se tá funcionando agora, né? Ó Acendeu Bola ver a luz de estope Acendeu Do pé Acendeu Concelando tudo Filho lá Prontinho Estope já no lugar aí Agora é só Tirar esse aqui Esse aqui vem no paralelo, ó Já vem completinho Mas é bom você sempre usar esse original aqui Porque o conector é melhor, entendeu? Esse aqui sempre fica dando curto-circuito na moto Botar a peça de volta Central aqui Ó, família Como É paralelo Não encaixou perfeitamente, tá ligado? Mas isso aí Não influencia nada Só esteticamente mesmo Mas isso aqui é pra comer mesmo Quem pratica o grau O prejuízo é esse, tá ligado? Vamos ver se tá funcionando aqui Injeção Bom Lanterna tá funcionando Freio traseiro também E dianteiro Também E é isso aí, família Só queria fazer um vídeo aí Ensinando mesmo O prejuízozinho que eu tive E o prejuízo que todos que querem praticar o grau Vai ter Tá ligado? Não vou dizer pra vocês Que como você vai Começar a praticar grau Você não vai virar pra trás Você vai virar Não tem como você Começar a empinar E não virar pra trás Não raspar No meu caso Eu não virei Eu raspei Só que no que eu comecei a raspar O estrope pegou E trincou Eu não caí, entendeu? Eu voltei Ih, quebrou isso aqui também Que eu vou tá colando aqui agora Não vou gravar isso pra vocês não Beleza? Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa aquele like Os carros ajudam Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Pro YouTube Tá mandando meus vídeos Pra vocês E pra mais pessoas E tamo junto Me sigam no Instagram também Que é E tira print lá Do momento que eu pedi Pra vocês tirarem print E me marcam nos stories No Instagram Pra mim tá mencionando vocês Beleza? Valeu família Até o próximo vídeo Eu tô de rolê Aqui em São Paulo Tô com uma Ferrari Uma gata do meu lado Acho que cê não sabia Mas tô milionário Rico pra caralho Sou meu próprio empresário Que eu tô de rolê Que eu tô de rolê E aí